Xumi. Volta pro danado. Danado. E o Tropa já mandou um beijo, hein? Opa, Tropa, beijo pra você. Mandar pra você que ele mandou beijo. É, então vamos mandar pra ele. É, pra ele voltar. Vamos mandar beijo também. Você tem que mandar pra todos. Manda um shift tab aí. Shift tab, não tem como. Não? Tem sim, ó. Aê. Todos. Sim. Aê, garoto. Muito bem. Agora achei, agora achei, hein? Agora vi, hein? Meu cara, o Xuminator é o seguinte. O mapa é reino das noites e a gente vê mais uma partida. Tá um a zero. Pra quem que tava um a zero? Que? Tava um a zero pro Livolts ou pro Tropa? Tava um a zero pro Televolts. Certeza? Certeza. Então, beleza. Livolts ganhando mais uma partida agora. Eu não consigo deixar de falar Televolts, cara. Televolts? Você não lembra do telejogo? PW, Televolts, é. Televolts, se não me engano, é o nome de marca da TV antiga, cara. Televolts? É, cara, se não me engano, meu avô tinha uma TV Televolts. Ou qualquer, ou pelo menos qualquer coisa próxima disso. Telejogo, cara. Telejogo é uma coisa que eu só ouço falar. Telejogo era piar. É tipo caviar. Entendeu? Bom. Caviar é bem mais caro que o telejogo, tá ligado? E é bom, graças a Deus. E eu tenho a impressão de que telejogo é realmente muito melhor que caviar. Você já comeu caviar? Já, bosta. Ah, porcaria, né? Gostei. Por que que tem gente que come isso? Cara, até aí tem um monte de gente que come tanta coisa horrorosa e eu não falo nada. Bom, você tá falando isso pra um cara que acabou de voltar da China. Exato. E vou te falar uma coisa. O jogador, ele volta, está expandindo, não expandindo nada. Está jogando normal. Fecha a frente da sua base, sem nenhuma pressa. 12 minutos e 35. E o jogador tropa por outro lado. Ele sim. Ele sim foi guloso. Ele abriu direto uma incubadora. Ele não quer saber. Ele vai pro jogo macro mesmo. O tropa quer saber ali de uma expansão. Quanto antes aqui no mapa, que é o Reino das Nuvens. Não é nem ser guloso. O tropa foi lá e fez simplesmente o famoso 14 hatch, 14 pull, né? Saiu a pull agora. Já está com 16 de suprimento. E agora foi dar um rolezinho ali só pra ver qual estágio que está. As coisas do Televolts. E viu que o Televolts... Falei Televolts de novo. E viu que o Televolts ainda não vai tentar a expansão super cedo ali. Não, vai sim. Olha lá, já vai com 4 centímetros de minério. Olha lá. Expansão caindo. Não tem nada que o tropa possa fazer que realmente assuste ali. Então, já que ele só pode fazer isso, ele vai encher o saco no gás despreme. É muita sacanagem. Isso aqui é muito chato. O cara cancela. Custa 25 de minério pro Zergão fazer gás, caramba. E é muito barato pro cara ficar fazendo isso daqui. Ele gasta muito tempo no jogador aterrâneo. E mantém os soldados dele ali focados no extrator. Uma coisa de maluco, realmente. O jogador tropa distraindo. No último segundo ele cancela e refaz o extrator. Aliás, galera, isso é muito mais difícil de fazer do que parece. Porque eu já tentei fazer isso 3, 4 meses e não rolou. Por quê? Cara, porque você cancelar e mandar fazer de novo no mesmo lugar é meio tenso assim. É que ele dá uma saidinha, né? Exato, ele dá uma saidinha pro lado. Então, detalhe. O jogador terrano ou protoss ou qualquer outra raça que estiver sofrendo esse tipo de bullying. Se você chegar... Eu vou tentar chegar perto de um outro bullying. É bullying no Starcraft. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Olha, no extrator, por exemplo. Esse aqui é o ciclo de área do extrator. Se você puser um zangão, por exemplo, aqui, assim, mais ou menos. Você dá uma chegadinha, dá uma aproximada dele, dá uma beijadinha no extrator com o seu coletor. E você impede o cara de refazer. Se você ficar bem pertinho do extrator. Então, fica a dica aí pra galera. Dependendo aonde? Se você colar o seu zangão, o seu coletor no extrator muito perto, fica um quadradinho vermelho. Aí o cara não consegue refazer. Você tá brincando. É. Que espetáculo. É. Você tem que ficar muito em cima, porque é meio tricky, né? Meio manhoso de fazer isso. Mas você consegue impedir o cara. Enquanto isso, fora de engenharia pro jogador ele volte. E na base de zang a pressão terrana é completamente escorraçada. Por um enxame mesmo. Cara, isso não foi a pressão terrana. Ele simplesmente foi lá alimentar a galera de zang, né? Não, faz tempo que os bichinhos não almoçam. Tem uma plaquinha. Não alimentar os reguídeos. Exato. E ó, o jogador Elivolts fecha aqui a frente da base dele. Cara, e o Elivolts nem se deu a trabalho de fazer um diabrado, né? Ele já foi direto com o soldadinho pra lá, tomou uma mastigada na cara. Tá tomando 325 zang nil agora na bochecha. Tá em menor coisa de suprimento. Tá bem ali, tá tentando reformar as coisas, mas tá complicado o Pedro Alcá. É, ele fez um baredão a jato aqui, porque ele sabia que vinha muito zang nil. Elivolts teve uma resposta certa aqui. Vai jogar turtle. Vai jogar cozinhando aqui dentro de casa. Vai fazer agora os seus endiabrados. Assim que possível, vai sair um endiabrado aqui. Começando a fazer churrasco contra o seu oponente. Vai cair. Vai cair. E agora é hora do Rambai. É o Rambai na cara, achando que o jogo pode ser rápido, hein? Não, porque agora ele acabou de perder. Porque perdendo é nossa, agora não tem mais ninguém pra defender. Vai mastigar aquele... Nossa, vai mastigar sim. E já foi, já vai. A casa mata, vai cair também. Começou ali, Pedro. Agora a coisa ficou feia pro jogador Elivolts. Ele vem pra cima agora com os eguenetes. Vai na linha de minérios da base principal. Vai começar a matar a VCE mesmo. Pra tirar o Elivolts do jogo. Tava 1x0 pro Elivolts, né? Exatamente. Tava 1x0 pro Elivolts. E agora a tropa tá muito bem, simplesmente começando a massacrar tudo que ele tá vendo. E agora a coisa não vai ficar bonita. Pro jogador Elivolts, cara. 17 suprimentos, ele tem 12 coletores. Contra 48 do tropa. Colocou 3 mil ali pra tentar fazer alguma coisa, mas as mil estão passeando, não estão minerando direto. Ou seja, também não estão sendo tão efetivas assim. E logicamente, essa galera de Zeguindio vai encher o saco do quê? Vai direto nas mil, né, Pedro? Vai quebrando tudo agora, cara. Vai quebrando tudo direto nas mulhes. As mulhes não tem muito... Ah, cara... Você não retirou, mas a que custo? É, mas como assim, cara? O Elivolts é maluco, velho. Ele é maluco. Eu gosto desse espírito maluco, cara. Ele tá querendo recuperar o jogo. Ele não vai sair tão fácil assim. Vem aí as vudus. Exatamente. Não só vão vir aí as vudus, como nós vamos ter, sinceramente... Quero só ver o que o tropa vai fazer agora. Porque o tropa, eu achei extremamente esquisito o tropa não continuar na mesma vibe que ele estava com aquele ataque, Pedro. Ele jogou, ele fez uma dupla expansão. Quer dizer, ele já estava fazendo a expansão normal. Fez uma outra expansão. Quando, na verdade, ele devia ter feito mais e mais ignílio. Acabava o jogo. É, pois é. Ele se enganou e continua atacando. O tropa tá jogando aquele estilo artoso, né? Se você tá na frente, fique mais na frente. Ele não quer nem saber do... Do... Do jogo... Vamos matar o jogo rápido. Ele não quer nem saber dessa brincadeira aí. Exato. Ele é aquele negócio de vocês. Você falou muito bem, Pedro. Tá na frente. Continue mais ainda na frente. Então, o que ele fez? Ele aproveitou que ele jamais ia ser atacado. Ele dronou bastante. Olha lá. Ele tá com 156 de possíveis suprimentos. Então, ele fez uma horda de suzerano. Ele fez um monte de coisa que o Televolts não tem como fazer. Que o Televolts não tem como fazer tão rápido. Então, cara. Olha, 172 de suprimentos. Sem dúvida nenhuma, ele ficou mais na frente ainda. Poderia ter acabado o jogo? Até poderia. Mas, realmente, seria um pouco mais arriscado. E vem aí. O pináculo tá pronto. 12 mutaliscas pro jogador tropa que vem sendo feitas agora. Enquanto os primeiros endiabrados chegam, de fato, à base do tropa. Meio estranho aqui o jogo do jogador, do jogador Televolts. E as mutaliscas vão anonar completamente o counter de tudo. Exatamente. Counter de tudo. É counter do endiabrado. Counter da Voodoo. Counter, inclusive, daquele outro carinha que tá passando ali. Que nem é do deserto. Ele volta que ele tá só sendo turista. E olha a nuvem de mutaliscas agora. Vai dizimar essa Voodoo que nem conseguiu chegar em casa. Esses endiabrados estão simplesmente enfiando o pedal to the metal. Ou seja, pisando fundo ali. E tem a GG. GG essa. Você acha? Ah, vá. Muito bom. GG aí do jogador Televolts. Realmente GG. E que belo GG, aliás. Pedroca, jogou na certeza. Podia ter acabado o jogo antes. Não acabou. Mas, mesmo assim, foi muito legal de ver o Elivoltz simplesmente, assim, não conseguindo segurar aquele run-by monstro que o troca passou. Então, bem interessante aí. Vamos pro jogo número 3. Ver se agora quem vai levar o... Quem vai pras oitavas de finais, né? Pras quartas de finais. Eu achei muito estranho esse jogo do Elivoltz. Muito estranho. Como o Terrano, assim, sabe? Tipo, tentando entender o que ele fez, assim. Achei muito estranho. Ele colocou duas fábricas pra fazer muralha lá, só que não deu tempo dela sair e chegou um monte de Zegnidio. Chegou aquele baita... Aquele caminhão do Zegnidio fazendo o maior estrago. Que coisa de louco, velho. É verdade. E só uma coisinha também, galera. A gente não deixa ninguém entrar de espectador. Um monte de gente tá pedindo isso. Sem dúvida nenhuma. É muito mais legal estar de espectador. É. É muito mais legal estar de espectador. É mais fácil ver o jogo. Você pode ter aquele monte de controle. Porém, a gente não pode ser responsável por colocar alguém. Porque se eu colocar um, todo mundo vai querer. Então, realmente, não rola deixar uma galera. Principalmente, porque quanto mais espectadores, mais lag tem. Mas, é capaz que na quarta-feira a gente faça isso. Porque, afinal de contas, quarta-feira vai ser pela diversão. Vai ser exatamente pela zona. Então, a gente não quer atrapalhar os jogadores. Porque, afinal de contas, não sei se vocês lembram, mas tá valendo grana esse campeonato. Então, é diferente quando você tá brigando aí por um prêmio de R$120,00 pro primeiro lugar. E um espectador, realmente, sem querer, assim, dar um lag, dar algum pau. Então, o cara vai ficar muito, muito puto. Mas, enfim. Ah, então, realmente, no Master's Experience... Com razão, né? É, com razão. Então, no Master's Experience, a gente não vai deixar espectadores. Porém, vamos ver. Quem sabe a gente faça isso na quarta-feira. Enquanto isso, a gente já tá sendo chamado pra partida de número 3 ali. Que vai ser... Em que mapa a gente vai usar agora, Pedroca? Vamos entrando aqui na partida. Atenção... Ô, Hannah R. Ô, Hannah. Ô, Clodinha. Clodinha. Clodinha, Clodinha. Então, Clodinha. Pedroca, você é o cara. Você é o host. Você é o dictator. Manda pau. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. I've got the power. Já degol. Já degol. E vai começar a musiquinha. Quer dizer, a musiquinha já começou, né? Você tá tocando na get the power, sério? Não. Ó. Graças a Deus. Ah. Quarta. Quarta. Pode agotar. Quarta-feira. Tá, tá, tá. Enfim. Então é isso aí, galera. A gente tá indo agora pro Hannah. Terceira partida entre o Tropa e o Elivoltz. Vê quem vai levar. E, não só. Quem chegar mais perto aí do prêmio.